Telefone Que eu não te amo mais É mentira, eu juro por Deus que eu não desisti Fico louca sem saber o que fazer Só sei que estou apaixonada E não há ninguém que faça me esquecer Só sei que é amor Verdadeiro amor O que sinto por você Insisto em te encontrar, quero lhe dizer Você mudou a minha vida, já não consigo mais viver Só sei que é amor Verdadeiro amor O que sinto por você O que sinto por você Ah, por amor Eu me entrego a você Eu me entrego a você Ah, é paixão O que sinto por você Fico louca sem saber o que fazer Só sei que estou apaixonada Só sei que estou apaixonada E não há ninguém que faça me esquecer Só sei que é amor Verdadeiro amor Verdadeiro amor O que sinto por você O que sinto por você O que sinto por você Ah, é paixão É paixão O que sinto por você É paixão O que sinto por você Ah, é paixão Ah, é paixão O que sinto por você Ah, é paixão O que sinto por você Ah, é paixão O que sinto por você Ah, é paixão O que sinto por você